Só voltando à questão inicial, o problema, o Bitcoin ele dá liberdade, eu não tô dizendo, você pode comprar Bitcoin inclusive pra comprar cachorro, pra fazer sexo com cachorro, você pode comprar Bitcoin pra isso, a maioria dos Bitcoiners inclusive são contra a argumentação de Jesus e tudo mais, tem um livro inclusive, Thank God for Bitcoin, são pastores, padres e tal, de várias denominações, explicando as relações religiosas, implicações com isso, inclusive tem islâmicos e tal, tem fatua, explicando que o Bitcoin é a moeda mais halal, mais limpa, não pecaminosa, que já existiu segundo a lei islâmica, segundo a lei cristã, isso tem muitas pessoas, a maioria das pessoas que mexem com Bitcoin, eles são totalmente ateus e céticos em relação a tudo isso, eles são contra até dizer publicamente esse tipo de coisa, isso é a minha opinião pessoal, isso não tem nada a ver com, o Bitcoin é uma ferramenta, com um carro, com um helicóptero, com um fogo, com uma roda, as pessoas boas mais usam pra todos os tipos de finalidade, não é isso? É isso, a questão que o Bitcoin, ele não é alternativa ao real que você conhece hoje, o real que você conhece hoje não vai existir em 10 anos, em 10 anos não vai existir dinheiro físico, vai existir uma CBDC, como o Pix, que pode ter tempo de validade, pode ter tempo de expiração, o governo vai ter um controle total, e a primeira coisa que ele vai fazer é exatamente o controle social do uso do seu dinheiro, como o Lula já falou, se você não vacinar, você não recebe seu benefício, se você só pode comprar esse tipo de grama de carne, seu dinheiro só vai durar X tempo, não é isso? Não é só a sua conta, deve estar negativo se você não gastar, o governo precisa evitar que as pessoas tenham riqueza, porque riqueza é independência, o governo quer pessoas inteligentes, ricas e independentes, ou ele quer pessoas pobres, burras e dependentes? O governo quer enriquecer ou empobrecer você? Quem escolhe quantos reais existem no mundo? É você ou é o governo? O governo tem reais ou ele deve em reais? Ele deve em reais, ele deve reais porque ele tem título de dívida e ele deve obrigações em reais, então o interesse dele é só desvalorizar essa moeda, não é isso ou não? E é por isso que ele desvaloriza, em média mais de 20% ao ano e diz a você que a inflação foi 6% e se você acreditar você ainda paga imposto sobre sua perda, não é isso? Mas voltando, a questão do Bitcoin não é o enriquecimento, a questão do Bitcoin é a liberdade e a moralidade, é você não compactuar com as coisas que são imundas nesse mundo e você garantir que você vai ser capaz de fazer transações independente de governo, se acontecer aquilo que aconteceu na Venezuela, na Argentina, no Sri Lanka, no Líbano, você vai continuar com o seu poder de compra, se acabar tudo, você tiver que ir embora do país andando, ou de avião, sei lá o que for, ou se a sua riqueza já está na sua cabeça, só que Bitcoin em sua autocustódia e pra isso eu vou fazer um jabá aqui de um site chamado Bitcoinheiros, tem tutorial de tudo pra você aprender a fazer, você gerar sua conta suíça, sua conta mais segura do que a conta numerada suíça em sua casa sem internet, pra você receber, assinar transação, tudo tem lá no Bitcoinheiros, no Youtube inclusive. Existe técnica pra tudo isso, mas pra isso você tem que estudar, o Bitcoin vai mudar, o Bitcoin vai mudar a sociedade, mais do que a internet já mudou, é a maior invenção desde a energia elétrica, a questão é que como a energia elétrica há 200 anos atrás era uma coisa que beirava mágica, o maldiçoado, e se você botasse a mão você ia morrer sem entender, se você botar a mão no Bitcoin sem entender, você também vai ser eliminado financeiramente, você pode mexer na fiação, você sabe o que é um neutro, uma fase, uma potência, não é isso, linha viva ou não, a mesma coisa, você tem que estudar, existem outras alternativas de sair do legacy, você pode estudar pedras, você pode estudar arte, você pode estudar ouro, se eu lhe der uma barra de ouro agora, você sabe me dizer uma moeda de ouro, sabe dizer a pureza do ouro? Não. Você conhece o diamagnético, a magnético, densidade de ouro, nossos avós sabiam pelo som do ouro, você acha que esse conhecimento vai ser recuperado? De maneira nenhuma. O cara mordia, né? É, pela densidade o cara sabia o que era ouro, isso nunca vai ser recuperado, a única alternativa hoje é a escravidão total, nós seremos em 10 anos, nós, nossas famílias, nossos filhos, livres como nunca fomos, ou escravos como nunca fomos, você pode escolher agora, o tempo de escolher tá sendo reduzido, as empresas sérias, decentes, estão sendo fechadas no legacy, as suas chances de comprar bitcoin com dinheiro vão diminuir muito, provavelmente você vai ter que ceder a coisas muito mais valiosas do que reais, pra obter bitcoin, você vai ter que ceder a sua filha, você vai ter que ceder a sua honra, a sua liberdade, né? Participar da loteria especial da morte, né? Cada um vai comprar bitcoin pelo preço que merece. E vender pelo preço que merece. Vamos supor que o Brasil vira Venezuela, quebra tudo, destruição total, moeda lá no chão. E eu tenho bitcoin, a gente tem bitcoin. Só eu e tu vamos poder fazer negociações, porque a maioria das pessoas não tem bitcoin. A Amazon entrega em qualquer lugar da Venezuela, comida, medicamento, tudo. Sim, mas se só... A Amazon entrega? A Amazon, amamazon.com. Entrega o que você quiser. Mas o que adianta só eu? Você pode comprar gift card, ou você pode... Os maiores clientes, por exemplo, do Circle, que é uma empresa que permite você ter uma conta virtual dos Estados Unidos, tipo um C6, um banco, você bota bitcoin, vende por dólar, você fica com saldo de dólar e paga na Amazon. Ou você pode comprar gift card na Amazon, que geralmente você compra com desconto, inclusive. Mas só eu tenho... Eu e mais 10 pessoas temos bitcoins. Só você no Brasil. Só você na Venezuela tiver bitcoin e você tem acesso a qualquer medicamento e a qualquer comida que você quiser. Ninguém compra pão lá, é tudo porcaria, é falsificado. Não é isso? Mas eu consigo viver só eu com bitcoin num país todo fodido? Melhor do que qualquer um lá. Você acha que as pessoas preferem receber em Bolívia lá ou em bitcoin? Você acha que não tem mercado? Bitcoin ouro? Bitcoin em Bolívia lá? Existe mercado ou não existe? Mas não, é uma vida sempre meio apocalíptica? Inclusive na Venezuela... Tem que sempre ficar escondido? Normalmente o pessoal da Venezuela e tal, quando chega nível argentino na Venezuela, eles não querem mais saber de bitcoin. Eles querem saber stable dólares, que foi o que eu falei, que são sintéticos, que são vale dólares. Porque o cara não pode assumir, como você falou, a volatilidade do bitcoin. O cara não pode assumir o risco de bitcoin cair, não é isso? Você está tirando da conta e botando na boca. Mas dólar ele adora. Inclusive stable dólar é melhor que dólar físico. Porque o stable dólar tem a senha na cabeça dele, e se chegar a polícia ou qualquer coisa, ele quebra ou desbloqueia o celular e o cara não tem como tomar fisicamente dele. Ninguém vai entrar em sua casa de noite e tomar seu stable dólar, não é isso? Então numa situação dessa, é melhor ter stable dólar do que bitcoin. Na verdade, a longo prazo, você tendo bitcoin, você ganha com poder de compra. No curto prazo, para você fazer uma operação rápida, você pode ter o stable dólar. Você pode inclusive transformar na hora e pagar, não é isso? Eu quero saber o que eu... Supondo que o Brasil vai virar Venezuela e uma Argentina e a gente vai para o buraco, o que eu faço agora? Ter bitcoin em autocustódia. Ter bitcoin em autocustódia. Autocustódia significa carteira que você gerou dentro de sua casa offline. Sem corretora. Você pode comprar corretora, mas que saque imediatamente de lá. Não bitcoins falsos que não podem ser sacados, como o Nubank, como o mercado livre-venda, que isso aí é golpe. Mas, por exemplo, corretora grande mesmo, tipo o Coin, Coinbase, Binance, essas coisas assim. Comprar e sacar para carteira. É, mas o pior é que Coinbase, Binance, Coinbase, Coinbase, você não tem um gateway para real, não é isso? Você não consegue fazer um Pix para lá. Teria que ser aqui no Brasil, leek.com.br. A Binance tem. Consegue, consegue. A Binance sim, mas essas outras não. Não, né? Coinbase, não. Isso teria que ser... A Binance, inclusive, que está contratando todo mundo do PT, não é isso? Está contratando Meirelles, está contratando o sobrinho do cara lá. Sobrinho do Haddad? Do Haddad, pô. Esse aí, eu não teria conta de um negócio desse, mas, inclusive... E é chinês, o maluco. Não, FTX, era aparelho, como se fosse uma salão democrata. A FTX, que era, inclusive, orgia. Não sei se vocês já ouviram falar na Ilha de Epstein. Ah, pedófilo, pedófilo. O amor de esses caras aí, eles não fazem pedofilia porque eles querem. As orgias eram obrigatórias para você ter colateral do cara. É, Petri, se eu tivesse um vídeo seu estuprando e matando um menino de 11 anos, você ia me trair? Sua família ia ficar do seu lado se saísse um vídeo desse publicamente? Você ia ser obediente a mim, não é isso ou não? Você ia ter um escravo, sim. É para isso que existia a Ilha do Epstein. Então, tipo assim, se eu for fazer uma sociedade contigo, eu quero que você vá nessa ilha e faça essa coisa para eu te filmar, para eu ter essa imagem de você. Um grupo de empresários quer colocar o cara como âncora de televisão. Eu não posso um âncora de televisão que eu estou pagando. Eu não vou financiar você ser senador dos Estados Unidos, eu não vou votar você ser presidente dos Estados Unidos se eu não tiver alguma garantia que você vai ser fiel a mim, não é isso? Isso. É para isso que existia a Ilha do Epstein. Também aconteceu isso nas Bahamas. A FTX foi criada do cara lá, do Sam Baceman Friedman. Os pais dele eram íntimos de Obama e de Biden. Eles que tiveram a ideia de, inclusive, Biden ser presidente dos testos hoje do Congresso americano. Foi diretamente financiado pelo FTX, bicho. É isso. Você acha que essa galera do Bitcoin não vai... Os estados vão tentar capturar o Bitcoin? Mas os políticos também vão tentar capturar, não é isso? Morder ou bliscar o negócio deles. O interesse dos governos vai ser destruir o Bitcoin. Agora o interesse dos políticos vai ser destruir o Bitcoin? Dá para se utilizar, né? Pois é. Tanto é que eles declararam lá, eu ouvi você falando que 70% declarou que tem. Imagina se 70% admitiu quantos que não devem ter. Não, mas era da Ucrânia. Era da Ucrânia, que era um país em colapso, não é isso ou não? Sim. Como é que é isso, então, da Ucrânia? No ano antes de começar a guerra, o governo ucraniano obrigou todos os servidores públicos a declarar se eles tinham Bitcoin. Os militares, os policiais, os políticos, era altíssimo o percentório. Tipo, 70% admitiam que tinham o Bitcoin. O cara está ali na linha de frente, ele está vendo que vai dar merda, não é isso ou não? Foram que não admitiu, né? Foram que não admitiu, não é isso? Então, eu me preparo aqui para o Lula quebrar o Brasil. Compro Bitcoin em alto custódio, é isso, né? Alto. Alto. Existe. Que é a sua própria custódia. Alto custódio. Não está numa corretora. Isso lhe garante no aspecto financeiro. Agora, tem uma segunda pergunta que foi o que ele fez, de como lhe garantir no aspecto pessoal. Você pode, com esse Bitcoin hoje, comprar passaportes, comprar residências. Você pode investir 100 mil dólares em países que você recebe imediatamente a residência. Tem um monte de alternativa que você pode fazer. Beleza? Como os ucranianos que fugiram com o Bitcoin na cabeça e foram morar em beleza em Portugal com baixo custo de vida. Beleza? Em Portugal, o Bitcoin com um ano. Você um ano com o Bitcoin na mão é totalmente isento, independente do valor. Beleza? É isso. Você com o Bitcoin na mão vai facilitar a sua saída, mas você ainda não tem a sua segurança pessoal. Foi a pergunta dele. Ah, é negócio de barco, não sei o que lá. Eu fico falando de veleiro constantemente porque eu moro em Salvador. O trecho entre Salvador e Aracaju é o lugar mais longe do Brasil, de uma fronteira seca. Onde eu moro é o lugar mais difícil em um caso de colapso societal. Até a energia elétrica parar de funcionar, tudo que vai acontecer, a inversão de polos, uma epidemia de verdade que morra a maioria das pessoas. Eu não tenho como fugir do Brasil andando. A alternativa mais fácil é pelo mar, não é isso? Quem está na beira da praia. Quem tinha um barco em Cuba viveu ou morreu? Quem tinha um barco na Venezuela ela morreu ou viveu, caiu fora? Quem tinha um barco até agora quando fechou fronteira na Austrália, Nova Zelândia, ela não caiu fora. Diz, eu vou pescar, tchau, não é isso? Quem tinha barco em um Camboja que morreu um terço da população e um ano não se picou? Mais de um milhão de pessoas fugiram de barco do Vietnã, não é isso? Boats People na China, na União Soviética, no Terceiro Reich. Esse negócio de veleiro é um negócio que sistematicamente funcionou na história da humanidade. Só que pra quem mora, por exemplo, em Foz do Iguaçu, vale a pena o cara comprar um barco pra fugir? Pô, o cara só atravessa a ponte, não é isso ou não? Hein? O cara com a boia atravessa ali, não é isso? Depende. O cara que mora em Uruguaiana, o cara precisa de um barco pra fugir do país? Que é uma cidade que é outra rua é Uruguai, não é isso ou não? Sim. Não precisa, não é isso ou não? Isso é uma coisa específica do lugar onde eu vivo, não é isso ou não? Então, Bitcoin, autocustódia, um barco... Não, se você morar em Salvador ou em um lugar que seja, não é isso? Sim, sim, sim. Você não vai fugir de São Paulo de barco, não é isso ou não? É, o que eu faço em São Paulo? Compro uma moto? Não sei, tem que pensar como é que vai... Não, porque se der uma merda, todo mundo vai tentar fugir de São Paulo de carro, então a primeira coisa que vai congecionar é a rua. Marginal. Então, não sei, bicho. Tem que sair o quanto antes. É isso, a questão é a seguinte... Helicóptero. Tem um helicóptero? A Venezuela perdeu quase 20% da população em seis anos. Não é de uma vez, não sai todo mundo correndo, não é isso? E um colapso societal? Uma situação de você ter que fugir pode ser um colapso societal local, nacional, mundial ou pessoal. Se aparecer na televisão agora a Petri disse alguma coisa que não devia, tá respondendo pedofilia. Opa, a Polícia Federal fez uma busca e a pensão na casa do Petri e encontramos imagens de pedofilia, não é isso? Você vai se render e responder ou você vai cair fora e sumir? Isso aí a sociedade pode continuar de boa e só você tem que fugir, não é isso ou não? Entendi. Você vai responder como pedófilo? Se eu tiver uma batida em sua casa e divulgarem que tinha material de pedofilia lá, você vai responder? Ou você vai fugir? Eu vou tentar dizer que é mentira, né? Tem uma ordem de prisão, você vai se apresentar na delegacia de pedofilia? Você vai se apresentar ou vai cair fora? Você não vai ter a chance de se defender. Eu vou chegar lá e falar pô, que isso? Você vai pra delegacia? Você vai se apresentar com a ordem de prisão de pedófilo? Você vai? Eu vou dizer que eu não fiz isso. Mas eles já implantaram a prova que você é. A polícia chegou lá e achou o material na sua casa. Achou. Ah, achou. Sim. Você vai lá se defender? Você vai se apresentar na delegacia com a ordem de prisão? Sabendo que os caras estão de má fé. Rapaz, uma semana na cadeia como pedófilo é muito tempo, véi. Entendi. Dez minutos. Entendi. Então eles implantaram provas pra me fuder. Apareceu. Você nem sabia que existia isso lá. Sim. Você vai se apresentar pra se defender? Ah, eu vaso. Você ia se apresentar? Não. Você ia se apresentar, né? Isso que você quer saber como é a cadeia lá, não é isso ou não? O quê? Chega lá não. Aí você ia namorar mais do que a menina, como é você ia namorar pra caramba? O quê? É o Tinder. O Tinder dentro da cadeia. É, ia ser um Tinder danado lá. Mas esses cenários de uso do Bitcoin não são sempre muito catastróficos? É sempre assim, ah, o governo implementou uma prova que você é pedófilo, o governo não sei o quê. Não aconteceu quando as mulheres mais ricas do Brasil 100% do patrimônio dela ser tomado pelo governo na sucessão dela? Não acontece todos os dias de filho bastardo, não sei o que lá, filho afetivo, de mulher que namorou dois dias a tomar dinheiro do cara? Vem cá. Quantos youtubers, por exemplo, no Brasil? Quantas pessoas emitiam opinião? No Canadá, bicho, que era um país civilizado, milhares, dezenas de milhares de pessoas tiveram contas bloqueadas por mais de um ano por causa da opinião do cara, dele postou contra o tradutor. É mentira o que eu estou dizendo, não é verdade? É mentira isso? Não aconteceu isso no Canadá? E se a gente ver os últimos anos, isso está ficando mais intenso a cada ano que passa. Então é uma previsão que a gente faz que vai ficar mais, né? Pois é.